Certamente você aí já ouviu falar a expressão usucapião, né? Pois é, ela é uma expressão jurídica de origem latina, que quer dizer adquirir pelo uso. O direito é estabelecido por lei, mas nem sempre as ações judiciais são fáceis. Em Belo Horizonte, um mutirão promete agilizar o andamento dos mais de 3 mil processos de registros de imóveis que estão parados só nos tribunais aqui da capital. Seu Sadir mostra com orgulho a casa que construiu. Há 47 anos, ele mora com a família neste lote na região noroeste de Belo Horizonte. O terreno foi adquirido com muito esforço, mas o imóvel ainda não tem a documentação regularizada. Por isso, o aposentado recorreu à justiça. Esse documento, para mim, é muito significativo, porque é uma coisa de ficar mais seguro, agora, pegando escritura, fica mais confirmado que ele é meu mesmo. No caso, se está faltando, hoje é a escritura do lote, né? Do lote dos meus pais. Mais de quase 47 anos já que nós moramos aqui, né? Que eles moram aqui. E nós estamos aí nessa expectativa dessa escritura, entendeu? Porque tem o contrato de compra e venda, né? Assim como alguns vizinhos que têm, mais a necessidade dessa escritura que nós estamos correndo atrás aí para finalizar esse processo aí, né? Porque o lote, como você falou, já é nosso terreno, mas é bom ter escritura, né? Só na capital, são mais de 3 mil processos, parecidos com o do Seu Sadir, parados na justiça. Para agilizar os atendimentos, o Tribunal de Justiça fez um mutirão. O Departamento de Orientação Jurídica da PUC Unidade São Gabriel ajudou. E agora, 330 ações estão prontas para irem a julgamento. Como o entorno aqui é de uma população socioeconômica desfavorecida, e a região, o entorno, muitas áreas de Belo Horizonte têm esse histórico de virem, né? Os bairros de fazenda que foram loteados, foram vendidos, mas as pessoas não providenciarem. Logo em seguida, a compra esse registro e vai ao longo do tempo transferindo a posse para outras pessoas, né? Só por meio da ação de uso campeão é que essa propriedade pode ser regularizada. Então, o processo que a gente já vem acompanhando há mais tempo, que os alunos já vêm acompanhando, já vêm trabalhando nesses processos, e eles já estão, assim, aptos para a instrução, que é a oitiva das testemunhas, comprovando a questão da posse, a qualidade, o tempo da posse, e logo em seguida para o julgamento. E na maioria dos casos, como as ações de uso campeão, elas têm o prazo da posse relativamente longo, né? Esses autores dessas ações, eles são pessoas idosas, então eles ainda teriam um trâmite preferencial nesses julgamentos. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.